Encontrando ferrado, atacado pela paixão Peranel de novo, no palácio dos seus cabelos E a barroco, os olhos e o coração Dovaque, eu tô livre, mas o amor Me colocou na prisão E encontrando ferrado, atacado pela paixão Peranel de novo, no palácio dos seus cabelos Peranel de novo, pegam-se no palácio dos seus cabelos Peranel de novo, pegam-se no palácio, tem que ter casuzinho, valeu! Gostou de vaquejada, nasci pra ser vaqueiro Presta de moral, com certeza é teu nomeio Chapéu na cadeira, sabota invocada, sou busquinha rei O rei da vaquejada, sangue de vaqueiro O desejo é meu amor, a gata me manda por E o busquinha chego, chego A minha pegada, a galera se vira Eu canto a toa de amor de cada vez É por eu, eu amo, asci pra ser vaqueiro O artista é motorizado aí, hein, Paco? Pega no pé do leito! Eu canto a toa de amor de cada vez Toda vaquejada, todo de sua vida Pra somir, pra pensar que o seu beijo O rei da vaquejada, em capa no seu lado Sou busquinha rei de ouro Oように strumento do gato O rei da vaquejada, sangue de sua vida Pra somir, na paixão se eu soube O rei da vaquejada, segura, segura Caziozinho, segura Vamos agora, vamos passar o pessoal aqui Obrigado.